Chama rapaziada, 6 conto agora, a vistinha, hein? Mentira, 7 mil, 7 mil agora. Transferiu, eu mando pelo correio já. Só no pico, só mano, só no pico. Salve rapaziada, começando mais um vídeo novo no canal. E mano, se você não for inscrito, já se inscreve aqui no canal. A gente tá quase batendo os 1 mil inscritos aí, né? Vamos tentar bater essa meta aí agora, que é a primeira. E me segue aqui também no Instagram, que eu vou estar deixando aqui na tela pra vocês me seguirem lá. Posto alguns bagulho da hora lá também. E vamos lá pro vídeo de hoje, mano. Então rapaziada, o que a gente vai tá fazendo hoje? Hoje a gente vai tá colocando o pisca aberta independente, mano. Aquele pisca aberta que você só aperta um botão e já liga já tudo as quatro, os quatro pisca da moto, tá ligado? Que tem aquele mais simples, caseiro lá, que eu já fiz também aqui no canal. Que você tem que ligar a seta pra um lado, aí você liga o botãozinho, aí já liga as quatro setas. Mas esse daqui que eu vou tá fazendo hoje, ele aperta só o botãozinho e já liga as quatro setas. Sem precisar tá ligando nenhuma, nenhum lado pra seta, tá ligado? Você só aperta o botão e a seta pode tá desligada, que vai o gás. Comprei esse botãozinho aqui, ó. Não sei se você já virou, dá uma focada nele aqui. É o botão de pisca, né? Já veio meio danificado aí, mas... É, já veio danificado, se você não fazer, mano. Primeiro que esse botão aqui, geralmente, ele já vem com uns fiozinhos bem pequenos, ó. Vocês vão tá precisando de um fio, qualquer fio, não importa qualquer fio, ó. Só pra vocês aumentarem ele, tá ligado? Vocês vão unir aqui um em cada ponta. E não importa a cor do fio, nada, tá ligado? Aí eu vou tá fazendo isso agora. E também, a gente vai tá precisando abrir a frente da moto. A frente da moto mostra aqui, ó. Ô, desliga lá os alarmantes, depois você não sai daqui. Aí, esses daí é o mecânico do Seida. O cara fica sem bateria na moto. Esqueci, mano. É, então. O que que vocês tá precisando pra abrir a moto? A frente da mix aqui, né? Tem um parafuso aqui em cima, aqui no meio, ó. Esse daqui. Aí tem outro aqui, outro aqui do lado. E mais dois aqui embaixo, ó. O da mix é dois, ó. O da mix vai ter mais um aqui do lado esquerdo e um do lado direito, ó. Tá vendo? Esses daqui, ó. Vocês vão tá usando pra abrir a frente da moto. Então, vamos abrir a frente. Eu vou tá mostrando pra vocês como é que funciona. Deixa eu ir gravando, depois eu coloco rápido. Somebody was... Matheus. Nossa, Matheus, tá chave aí, velho. Isso tá com... Tá muito pequeno, né? 3,50 aviso, hein? Pra pôr na 160. Nossa, deve ser pra ficar mal zoado, né? Você viu aqui que eu te mandei, lá, da frente da antiga, na 160, no Instagram? Não vi. Ô, Pia, eu te mandei, não mandei. Não sei. Você já tinha mandado pra outra pessoa. Não, não é. Que pra quem que você mandou, Caio, tá louco? Depois eu te moto de novo. Aí, mano, agora vamos mostrar como é que funciona aqui, ó. Também eu falei pra vocês, vocês vão precisar... Esse fio aqui soltando aí, ó. Esse aí é aquele do pós-chave. Lembra? Que daí o gira ele já abre, daí esse aqui nós não usamos. Não, pode pôr. Ó, o pós-chave, aliás, eu já mostrei aqui no canal como é que faz também, que eu fiz na minha moto. Aí, né? Tá. Aí vocês escolhem onde vocês querem deixar, mano. Vocês... Tem vários lugares. Tipo, se você quiser deixar aqui no painel, colocar aqui no guidão, eu vou ensinar um bagulho pra vocês, mano. Como é que eu vou fazer, tá ligado? É uma dica. Se vocês quiserem fazer assim, fica a critério de vocês, tá ligado? Vou pegar aqui, ó. Acho que é a melhor forma de usar ele, tá ligado? Vocês pegam a... Ô, né? Tá gravando. Já vai, tio. Vocês pegam a enfarca-gato? Fazem isso aqui, mano. Calma aí. Mostra aí mais perto. Deixa eu ver que lado que é aqui. Prende. Vocês pegam a enfarca-gato... E prende no botão assim, ó. Tá vendo? Prendeu eu aqui no botão, o que vocês vão tá fazendo? Vocês vão pegar outra enfarca-gato, ó. Que ele tá preso aqui já. Essa é a parte que vocês cortam, é claro, né? Você vai pegar outra enfarca-gato, ó. E vai passar no meio. Aí, vocês vão prender essa outra parte no guidão, tá ligado? Vou botar mostrando aqui pra vocês como é que funciona. Passar o fio por aqui, né, ó. Vocês escolhem onde vocês querem deixar. Se quiser deixar do outro lado também, pode deixar. O que você acha melhor do seu, desse lado mesmo? Uhum. Passa o fio aqui. Deixa eu apertar mais isso aqui. Isso aqui já dá pra cortar. Tá já, gente, porra. Aí, ó. O que vocês vão tá fazendo? Passou a enfarca-gato aqui, ó. Só apertar. Tá já. Apertou, o botão já tá preso, ó. Nunca mais sai. A não ser que vocês rebentam isso aqui. Depois eu arrumo aqui. Rapaziada, eu tava fazendo o procedimento lá do pisca aberta independente na moto do meu primo. Só que na Dave acabou, tipo, dando certo. Mas, ao mesmo tempo, não dando certo. Porque a Dave tem que trocar o revê. Que, geralmente, você tem que colocar o revê da B125, tá ligado? Pra funcionar, porque o original da 550, da Mix, né? Que a mesma moto dele é a mesma que a minha. Geralmente, ela ou vai ficar rápido e pode dar algum problema, tá ligado? Então, é melhor você colocar o da B125. A minha eu nunca troquei. Mas, creio eu, que quando eu comprei já veio com esse, tá ligado? Então, eu vou continuar o procedimento aí na minha moto. Mas, é a mesma coisa da moto Dave e da minha. Até porque é a mesma moto. Mas, isso aí é padrão Honda, tá ligado? Até onde eu sei, as injetadas é tudo da mesma forma. Então, vai acompanhando o vídeo aí. Eu vou mostrar agora a minha moto. Aí, rapaziada. O que vocês vão estar tendo que fazer, então? Ó, o botãozinho que eu expliquei pra vocês. Vocês vão precisar desse botão aqui, mano. Pra fazer um pisca aberta independente. Que é mais fácil, tá ligado? Por quê? Por que você precisa desse botão? Porque esse botão aqui, mano. Ele já vem com três fios, ó. Um laranja. Um azul. E esse preto aqui. Ou pode ser cinza também. Dependendo do botão onde você comprar. Às vezes pode ser cinza esse aqui. E aqui também pode ser, tipo, vermelho. Ou qualquer outra cor. Mas, é tipo assim. Sempre vai ser uns coloridos. Que é o da seta. E esse daqui é o que vai no revê. Como é que é que funciona aqui, mano? Vocês vão pegar aqui. Tá vendo? Esse chicote aqui, ó. Que é o do punho, tá ligado? É o do punho da seta, mano. Ele é esse daqui. Ele vai sair aqui. O que você não tá fazendo? Vai ter que abrir ele aqui, né? Que geralmente ele vem a encapada aqui até o final. Aí, mano. Vocês vão procurar o fio azul claro, ó. Tá vendo? Fio azul claro. O fio laranja ali, ó. Que eu já cortei. Eu já conectei tudo aqui, tá ligado? Mas eu tô mostrando pra vocês como é que é. E vai ter um fio aqui. Que sai daqui também. Um fio cinza, mano. Vocês tão... Dá pra ver aqui certinho, ó. Que eu também já conectei. Como que é a conexão, mano? Fio laranja. Vocês vão aumentar ele, né? Que é aquele meu veio pequeno. Alonguei ele. Passa aqui por dentro. Puxa ele. Fio laranja com laranja. É bem simples, mano. Fio laranja com laranja. Sem erro. E o outro que é o fio azul. Fio azul com fio azul. É o azul claro. Lembrando que tem dois azuis aqui, tá vendo? Tem um azul escuro. Não tão escuro, mas é mais escuro, ó. Aí tem esse azul clarinho, clarinho. Sempre é um azul clarinho. O que dá certo. Aí, azul com azul. E o outro, mano, é o cinza. Esse daqui, ó. Que já tá conectado também. Vocês só vão desencapar ele um pouquinho, tá ligado? E enroscar ele e depois isolar, tá ligado? Eu já enrosquei aqui, mas eu vou fazer de novo. Porque esse aqui ficou grande. Mas, ó. Tá vendo como é que eu cortei ele? Tipo, eu não cortei o fio, tá ligado? Todos os fios eu fiz desse jeito, ó. Eu só desencapei ele. Enrolei o fio nele. E depois só isolar de novo. Tá ligado? Aí sempre que vocês fizer isso, vocês já testam. Eu vou tá... Eu não mostrei pra vocês aqui, né? Deixa eu colocar o fio de novo aqui. Só pra vocês verem. Ó, coloquei o fio aqui de novo, tá vendo? No fio cinza o fio. Geralmente é cinza ou é preto que vai sair daqui do seu botãozinho, tá ligado? O meu veio preto. Aí eu já estiquei outro fio preto ali e coloquei no cinza. Vou ligar aqui pra vocês verem, ó. Ó, vai funcionar normal. Seta pra um lado, ó. Aqui no botão, ó. Seta pro outro. Tô mostrando ali no painel, né? Porque a minha frente tá ali no chão, ó. Que eu desconectei. Ela não tá conectada, então não vai piscar nada. Mas aqui atrás dá pra ver, ó. Tá vendo? Agora vamos pro... Aqui, ó. Tá ligada a seta? Desliguei a seta. Não tem nenhuma seta ligada, tá vendo? Nada de seta ligada. Agora, ó. Apertei o botão. Já liga os quatro piscas. Tá vendo? Já tá... Já tá piscando todos. Muito fácil, rapaziada. Muito fácil. Eu vou tá montando aqui de novo. Deixa eu desligar aqui, ó. Tá vendo? Muito simples, mano. Só um clique já era, mano. Muito mais fácil. Ó. Vou tá mostrando aqui pra vocês de novo, ó. Fio azul com fio azul. Laranja com laranja. Lembrando, o azul clarinho não vai... Colocar no outro azul não. E o cinza, que é com outra cor neutra. Com a outra cor sempre escura que vem. Ou vem um cinza... No botãozinho sempre vai vir um botão cinza. Ou... No botãozinho sempre vai vir um fio cinza ou preto. O meu veio preto. Conectei preto. Aqui no cinza. Só vou isolar tudo aqui. Já mostrou pra vocês já montado tudo. Rapaziada, pra finalizar o vídeo aqui, ó. Com a ligada, ó. Ligar aqui pra vocês verem, ó. Ó. Seta pra esquerda, ficando normal. Seta pra direita. Dá pra ver no painel, ó. Ficando normal. Desliguei a seta. Apertar, ó. Seta tá desligada. Apertar só o botãozinho. Desligar o farol aqui pra vocês verem melhor. Ah, pra quem não viu também, ó. Está vendo um botãozinho que desliga o farol, ó. Tá aí no meu canal também. Só entrar e dar uma olhada lá no vídeo também. Aí, ó. Na frente. E atrás também. Funciona normal. Aí, rapaziada. Pra quem for fazer, igual eu falei. Se não der certo na sua, coloca o revê da B125. Que dá certinho. O meu eu não sei qual que tá, porque a remoto já é usada. Ela já veio com esse revê, eu nunca troquei. Então, eu não sei dizer qual que tá na minha. Mas, é isso, rapaziada. Tá certinho aí, ó. Desliguei, ó. Desligou todas a seta. Liguei, desligou todas. Fácil, fácil demais. Muito simples, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí o que vocês acharam. Se vocês gostaram. Comenta o que vocês acharam e gostaram, mano. Aí, é... Compartilha com os amigos, mano. Porque se você compartilha com algum amigo seu, E vai tá gostando do vídeo, Vai tá querendo compartilhar pra outro amigo dele. E por aí vai. Pra tá tendo mais visualizações. É... Deixa eu ver aqui mais. É... Me segue aqui também no Instagram, Que eu tô deixando aqui na tela de novo. Se inscreve no canal também, se não for inscrito ainda. Se você caiu aqui no canal de paraquedas, Viu esse vídeo, dá uma olhada aí nos outros vídeos também, Que tem uns vídeos legais. Bastante vídeo de tutorial que eu faço aqui. E no vídeo de hoje é isso, rapaziada. Falou. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau.